Você já ouviu falar em cadeia alimentar? Quem come quem? Não, só dando peso. Quem come quem? Como é que você tá entendendo? Sem duplo sentido, por favor. Pois hoje você vai entender a história da lagarta que come a grama, da perereca que come a lagarta e da cobra que come a perereca. Hoje eu tô na quinta série, não enganamos. A cadeia alimentar tá muito bem explicada no Rei Leão. Olá, eu sou a doutora Fran e vem comigo viajar com o gel na bagagem. Ué, mas esse canal não fala de Antártica, oceanos? O que o Rei Leão tem a ver com isso? É só porque tá na moda mesmo. É que na verdade a maioria dos exemplos de cadeia alimentar que temos é de ambiente terrestre. E nos meus desenhos marinhos favoritos, Nemo e Happy Feet, As cadeias alimentares estão um pouco defeituosas. No Happy Feet, o Will é um crio revoltado que quer deixar de ser herbívoro. Eu já falei do Will e do Bill nesse vídeo aqui. Agora no Nemo, quem lembra do Bruce? O tubarão amigo dos peixes. Oi. E aí? Comenta aqui se você lembra dele. Então, mas voltando ao Rei Leão, a gente vai entender o ciclo da vida quando o Mufasa diz pro Simba que tudo na natureza é um ciclo. Que os leões carnívoros comem os antílopes e eles têm que respeitar tudo. Porque quando os leões morrem, eles viram nutrientes que ajudam a grama a crescer. E os antílopes comem a grama. Tudo que você vê faz parte de um delicado equilíbrio. Como rei, você tem que entender esse equilíbrio e respeitar todos os animais. Desde a formiguinha até o maior dos antílopes. Mas nós não comemos antílopes? Sim Simba, mas deixe-me explicar. Quando você morre, seu corpo se torna grama e o antílope come ela. E assim, estamos todos ligados no grande ciclo da vida. No mar acontece o mesmo ciclo. Eu já falei da cadeia alimentar marinha nesse vídeo aqui. Vou deixar o card. Onde o copépoda come o fitoplancton, o peixe come o copépoda e a gente come o peixe. E lembra da hashtag fitoplancton todos precisam de ti? Quem lembra, curte esse vídeo aí. É porque todos os animais precisam conseguir energia. E eles conseguem essa energia comendo. Mas de onde é que vem essa energia? Do sol. O nosso grande astro rei. E quem transforma a energia luminosa do sol em comida? São os organismos produtores. Aqueles que conseguem produzir o próprio alimento. Pegou? Produzir, produtores, entendeu? Eles fazem fotossíntese e transformam luz em açúcar. Comida. No mar isso é feito pelo fitoplancton. Mas não só por eles. Por algumas macroalgas também e por algumas bactérias. Como o copépoda precisa de energia, mas ele não produz. Ele come o fitoplancton para pegar essa energia. Esse açúcar que o fitoplancton produziu. Então os copépodas são chamados de herbívoros. Os que comem os herbívoros estão comendo outro animal. Estão comendo carne, certo? Então são chamados de carnívoros. No caso, o peixe que come o copépoda é carnívoro. O tubarão normal, que não é amigo de peixe, como o Bruce, também come carne. É carnívoro. Mas aí a gente vai lá, pesca o peixe e come com uma salada. A gente está comendo um outro animal e um vegetal que fez fotossíntese. Então a gente é chamada de onívoro. E a gente passa a vida comendo. Os animais comem quase o tempo todo. Isso porque eles só conseguem absorver 10% da energia do que comem. Os outros 90% viram fezes. Olha eu falando de cocô de novo. Voltei para a quinta série mesmo. Olha o cocô. Mas foi só um comentário rápido. Hoje eu não estou tão polêmica assim. Estou só engraçadinha. E aí os bichos comem, comem. Mas um dia todo mundo morre. Eu vou morrer, você vai morrer, o peixe vai morrer, o fitoplancton vai morrer. Até as baleias vão morrer. A vida é muito curta. Por isso, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber a notificação antes de partir. Que bom que você está bem vivo para fazer isso. E dá um like aí. Quando todo mundo morre, os fungos e as bactérias que ficam felizes. Porque é a vez deles de comer. Eles também são filhos de Deus, né? Tem que comer. Mas eles comem só um pouco. O que eles fazem é transformar o que morreu, que a gente chama de matéria orgânica, em matéria inorgânica. Que são os nutrientes. Como o nitrogênio e o fósforo. E esses nutrientes na terra ajudam a grama a crescer para o antílope. E no mar, esses nutrientes ficam boiando na água que vão ser usados pelo fitoplancton e pelas algas de novo. Então, para não ficar dúvida na nossa tão querida cadeia alimentar do mar, vamos lembrar. Fitoplancton pega os nutrientes e a luz e faz açúcar. O copépoda come o fitoplancton. O peixe come o copépoda. E quando o peixe morre, a bactéria transforma o peixe em nutriente que volta para o fitoplancton. E assim se fecha o ciclo da vida. Agora é sério. Ficou alguma dúvida? Deixe um comentário que eu vou adorar te responder. Continuem curiosos e até o próximo vídeo. Tchau. Mas a animação de 94 é bem melhor que esse 3D live action. Sei lá o que é isso. Falo mesmo.